Assim Os lábios assim Foi tão grande a pena Que surgiu a minha alma Ao recordar que tu Foste meu primeiro amor Recordo junto a uma fonte Nos encontramos Que alegre foi aquela tarde Para nós dois Recordo quando a noite Abriu seu manto E o canto daquela fonte Nos envolveu O sono fechou meus olhos Me adormecendo Sentir tua boca linda murmurar Abraça-me por favor Minha vida E o resto deste romance Só sabe Deus Só sabe Deus Eu O sono fechou meus olhos Só sabe Deus